Salve amigos, dia dentista aqui no escritório do Guerreiro, mais um videozinho simples, nós vamos falar sobre o assunto, tomei diclofenaco que é um anti-inflamatório e meu rosto inchou, fui no dentista, estava com dor de dente, eu fiz uma restauração e o que acontece, tomei um anti-inflamatório, será que esta é a causa? Eu vou tirar esta dúvida aqui e vou ler para vocês aqui, dá uma olhada, bom dia doutor, fui no dentista e ela colocou um curativo no meu dente e me receitou o diclofenaco de potássio para me tomar, só que agora meu dente não dói, só que estou com o rosto inchado, será que isso pode ser grave? Me ajude por favor, eu já vou responder ela pessoalmente, mas eu vou falar assim para você, esta paciente ela foi seu dentista porque ela tinha algum problema no seu dente, alguma cara dentária, uma restauração quebrada e se você quer saber um pouco mais sobre odontologia e não passar por esse tipo de cilada, você vai se inscrever aqui no canal, porque nós temos vídeos todos os dias e você pode ajudar a gente a ter mais conteúdos para ajudar você, imagine você ter aquelas consultas gratuitas aqui no youtube, eu sei, não é uma consulta, mas ajuda muita gente, que as pessoas vão para casa, depois do dentista e ficam com dúvida, você se inscreve no canal e aqui nos comentários você deixa sua pergunta como essa moça, então vamos lá, ela foi no dentista quando tinha um problema, uma cara e uma restauração, alguma coisa, e o dentista colocou um curativo, o que geralmente é um curativo? É uma restauração provisória quando você não pode fazer o tratamento naquele momento ou porque está com suspeita de tratamento de canal, tratamento de canal é quando você tem um problema no nervo do dente, que pode ser uma inflamação, ou seja, seu dente está vivo, mas está com uma dor danada, lascada do cão, ou você pode ter uma infecção e não sentir mais dor, o seu nervo morreu e isso tem uma colonização de bactérias, e quando você tem essa infecção, você tem um acúmulo de bactérias e tem uma proliferação de pus, e o pus quando não drena, o que acontece? Incha a gengiva, incha do lado do dente, e se não sai para nenhum lugar, incha o rosto, então quando essa moça está falando que ela tomou de cofenaco, não tem nada a ver com esse remédio, tem a ver que ela está tomando um remédio para dor de dente, beleza, e ela está, e ela usou o curativo para aquele dente e tem suspeitas de tratamento de canal, então o que ela precisa fazer? Voltar no seu dentista, ou num outro dentista que faça tratamento de canal, e começar o tratamento, é lógico que como eu só estou gravando vídeo para o YouTube, eu não tenho como ter certeza se este é o caso, mas é geralmente isso que acontece, você fez uma restauração, você arrumou uma restauração, você fez um curativo e do nada o teu rosto inchou, na verdade não é do nada, o problema já está lá faz tempo, ou a restauração está quebrada faz tempo, ou a cara é grande faz tempo, ou já estava doendo, ou doeu meses atrás, semanas atrás, e agora milagrosamente parou de doer, então moça, fique tranquila, você não está com o rosto inchado por causa do remédio, lógico que você tem que ver se você não tem uma alergia do cofenaco ou não, isso você tem que tirar dúvida com o seu médico, ok? Mas nesse caso, provavelmente é um inchaço de um dente que precisa de tratamento de canal, você vai no seu dentista, ou quanto antes, e ela pergunta aqui se é grave, é grave se você não for, é grave se você achar ali uma amoxilina, alguma coisa na gaveta, tomar o remédio, sem saber exatamente porque que o seu rosto está inchado, e você não tratar o canal, porque senão isso vai acontecer de novo, você precisa fazer o tratamento, então sim, ele vai ser grave se você não fizer o tratamento, pode ser desconfortável se você buscar ajuda hoje? Pode, às vezes você está com o dente muito doendo, ou muito inchado, às vezes é um Deus nos acuda para fazer aquele tratamento, mas o rosto inchado, quando eu falo de problemas dentários, geralmente é para a infecção, a infecção é ou quando você tem um dente quebrado que não tem mais salvação, ou como no caso dessa moça, ela tem um dente com curativo, e isso é normal, às vezes o dente está quieto lá, quando eu falo normal é que é comum na verdade, acontece muito, você tem um dente lá com um problema antigo, você faz um pequeno procedimento, e a infecção, ela tarde a aparecer, mas ela aparece, então, rosto inchado é tratamento de canal na maior parte dos casos, beleza? Se você tem outro tipo de dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, se esse vídeo passou alguma coisa despercebida e você quer que eu fale outra questão para você, você também pode deixar nos comentários a sua dúvida, que ela vira vídeo, e também tem os links aqui na descrição, onde você pode receber meu conteúdo semanalmente pelo blog, ou seja, você só cadastra teu e-mail lá e recebe atualizações, e nesses e-mails eu mando vários links também de produtos acessórios para a gente bucal com desconto, que a gente tem algumas parcerias, e você pode comprar muito mais facilmente pela internet, e é claro, receber todas as notificações do nosso canal aqui do Jadentista, eu sei que você vê entretenimento no canal do YouTube, você vê outras coisas, mas saúde bucal meu amigo, aqui com o canal do Jadentista, se você se inscreve, bate no seu notificação, ou se você cadastra no e-mail, e também você pode seguir aqui o nosso Instagram aqui embaixo, você aprende a proteger o seu dente, e você economiza o seu dentista, desejo para vocês uma semana abençoada, fique com muita paz e muita saúde, e até o próximo vídeo aqui no canal do Jadentista.